E aí galera do YouTube é tô novamente aqui hoje que eu recebi uma pergunta no site no blog lá e O pessoal tá perguntando se essa atualização que eu coloquei da Dump para o Azebox Bravíssimo ou Mosca transformado Serve também para quem tem o próprio aparelho do Max Fry Thor, que é o aparelho que você tá vendo aí agora na foto A resposta é a seguinte, serve sim, se você tem o aparelho Max Fry Thor, o original, você pode também usar essa Dump que eu coloquei E como você vai fazer? Depois que você procurou os seus canais, colocou lá e todos os canais são lá bagunçados, tudo assim fora de ordem alfabética Então você vai fazer o procedimento seguinte, você vai entrar no menu do seu Max Fry Thor Nesse menu você desce aqui, ó, até aqui mesmo, onde você tá vendo aqui, até, ó Você vai vir em atualizar por USB Aí você dá um Enter, certo? Em modo de atualização que tá ali, você vai vir normalmente até o UserDB No UserDB, você vem até o arquivo que eu postei, que é o, esse arquivo 3606 Certo? Feito isso, você apenas vai dar início Ele te dá a primeira tecla, a tela de advertência, vem pra segunda tela e você confirma Ó, começou a atualização, tá vendo? Tá atualizando os canais Vai desligar, né? Lembrando que isso é pra quem tem o aparelho original Max Thor Ele também serve Aí o aparelho tá novamente ligando, demora um pouco Que é esse aparelho que eu tô mostrando pra vocês aí Esse aparelho você pode sim também colocar essa Dump e ter todos os seus canais organizados, né? E classificado direitinho Aí voltou pra tela do Max Thor, né? E aí já tá os canais, ó Aí, o que que vai acontecer? Ele já tá, ó, fazendo... Max Thor já vem os canais Quando você coloca aqui, é aquilo aí, gente Todos os satélites, vai pra todos os canais que tem Se você mudar, vem os canais em HD Se você mudar os canais em esporte Mudando novamente, você tem separadinho os canais de cinema Os canais de notícias Os canais de show E você tem canais infantis E volta novamente para... Os canais locais, desculpa E volta novamente pra ocorrer Então todos os canais estão aí separados Você tira novamente e os canais continuam normal Não vou mostrar muito os canais Por causa de direitos autorais Mas é isso Essa atualização de Dump serve também pra quem tem, né? O aparelho original da MaxFry Thor Esse aparelho que eu tô te mostrando aqui agora Então é isso aí, galera Quem gostou Por favor, vai lá dar um joinha, né? Pra gente Que ajuda no site Se inscrevam no site Pra gente poder ter mais Vídeos e tutoriais pra você E até o próximo Abraço a todo mundo do YouTube Tamo aí com vocês